A nossa receita hoje será arroz de forno, que eu utilizei o arroz que eu já tinha pronto de uma refeição anterior, que fica até mais saboroso com toda essa mistura de ingredientes, fica muito gostoso, até mais gostoso do que ele próprio branquinho só. Você tem que fazer para você experimentar. Eu utilizei arroz branco, mussarela ralada, palmito, carne moída, alho, sal, milho em conserva e banana da terra, que eu vou fritar, mas você pode substituir por outras coisas de sua preferência, como por exemplo, uva passa. Vamos começar picando as bananas e colocando para fritar. Enquanto ela estiver fritando, aí a gente vai preparar as outras coisas. Vamos colocar óleo para fritar as nossas bananas. E na sequência vamos picar o alho. Eu gosto de picar, mas se você preferir, você pode amassar. Eu acho que o picado, ele dá um gostinho mais acentuado do alho. E aí você vai pegar esse alho e vai colocar na panela com óleo para a gente refogar a carne moída. Quando o alho já estiver douradinho, vamos acrescentar a carne e misturar. Quando a gente refoga a carne, ela costuma dar umas pelotinhas. Aí vamos mexer para desmanchar essas pelotinhas que elas se formam. Vamos acrescentar também o sal. Se você quiser, você pode pôr outros temperos de sua preferência, como pimenta do reino e outros ingredientes. Isso aí fica a seu gosto. Depois que acrescentei o sal, vamos misturar bem, para ele ficar todo distribuído na carne. E vamos continuar misturando e não deixe formar aquelas pelotas que a carne costuma fazer, para ela ficar bem soltinha. Enquanto a carne está refogando e a banana está fritando, vamos continuar com o nosso preparo. Vamos picar o palmito e também as azeitonas, que iremos tirar o carocinho. Se você quiser, você pode comprar aquela que já vem sem caroço, mas a minha tinha. Então vamos retirar, para não correr o risco de na hora de você comer, você quebrar seu dente. Porque o carocinho da azeitona é bem duro. E cuidado quando você for picar as azeitonas, para não se cortar. Quando você verificar que a banana já está dourada, vamos virar ela, para que ela frite do outro lado também. Porque senão, corre o risco dela queimar de um lado e ficar branca do outro. E não é isso que nós queremos. Viraremos com uma colher tipo escumadeira. Que facilita bastante. Depois delas fritas, vamos colocar direto na nossa travessa com o arroz. Pois na sequência, vamos misturar todos os ingredientes que já preparamos. Antes de misturar o milho, escorra aquela água que ele vem, pois o milho está em conserva. Para que coloquemos apenas o milho e não essa água. Depois de tudo misturado, iremos colocar um pouco de mussarela ralada por cima. E orégano também. E para dar aquele acabamento e ficar bem bonitinho, a gente coloca também os tomatinhos. Que ele vai dar uma assada. Ele chega a ficar murchinho. Mas fica muito saboroso. E aí, então, está na hora de levarmos ao forno para dar aquela gratinada. Temperatura média e deixe até a mussarela ficar douradinha. Fica delicioso e fica muito bonito também. Eu servi esse arroz de forno com coxa e sobrecoxa ao molho de laranja, que está aparecendo aí no vídeo agora. Deixe seu like e se inscreva se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau.